Que chuta o Pai só, que é que nós achamos Que chuta o Pai só, que é que nós achamos Pô, me tratá-lo, me aclama Pô, me tratá-lo, me aclama Pai só, que é que nós achamos Pai só, deberto o Pai só, que é que nós achamos Aqui está, que é que nós achamos Por nós que nós achamos O carter, carter, sa adeus, tapai-monggalo Tapai-monggalo-manggalo-mang Pista na ima-monga, for the true issue Tapai-monggalo-manggalo-mang Pista na ima-monggalo-mang Aby-monggalo, tapato na ima-monggalo Tapai-monggalo-mang A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL